Fui às Touradas Fui à terceira, namorei lá um rapaz E na casa da Ribeira deixei duas vezes atrás Fui só em Bartolomeu, São Mateus e eu pesquei E um lá me prometeu que me dava o mundo inteiro Outro me se metia, me amava até à morte E parece-me que ele queria que eu fosse um passaporte Fui às Touradas da Ilha Terceira Fiquei namorado lá na ilha inteira Quando eu voltei, o pai estava a descansar Tanto namorei de Touradas em Touradas Fui só em Andalto, a Porto Martins, Porto Joguei Contou a parda, ai, que é que o povo deu? À Ribeira e à Praia e a São Sebastião Derrubi a minha ceia, dando um salto para o chão Fui às Touradas, às Cinco e Doze Ribeiras Numa Taz de Santa Barba, fazia-lhe as Algemeiras Fui lá, fazia-lhe as Touradas, às Cinco e Doze Ribeiras Fui lá, fazia-lhe as Touradas, às Cinco e Doze Ribeiras Fui às Touradas da Ilha Terceira Fiquei namorado lá na ilha inteira Quando eu voltei, o pai estava a descansar Tanto namorei de Touradas em Touradas A chamada cantilha de madeira de São Paulo Tantas meninas, namorados, papai Cabo na praia em São Pedro e em André Fui a abraça, há um monte de escra-lhe gente Que ele vai para casa Quando for das touradas, lá na ilha terceira Tenho cuidado de tuas marradas, sei que não fui a primeira Por acaso, contrários, por lá um namorico Tenho cuidado do que fazes para não haver vacinismo Fui a estourada, lá na ilha terceira Fiquei na muralha, lá na ilha interna Quando eu voltei de paz, estava cansada Fui a estourada, lá na ilha terceira Fui a estourada, lá na ilha terceira Fiquei na muralha, lá na ilha interna Quando eu voltei de paz, estava cansada Tantas meninas, namorados, por lá um namorico Tantas meninas, namorados, por lá um namorico Tantas meninas, namorados, por lá um namorico Fiquei na muralha, lá na ilha terceira Quando eu voltei de paz, lá na ilha terceira Tantas meninas, namorados, por lá um namorico Tantas meninas, namoradas, lá na ilha trze Nova Quando eu voltei de paz, estava cansada Tantas meninas, namorados, por lá um namorico Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Olha-se, olha-a, ela está só lá, ela está só lá para trás. Vias para ver a taz, que ainda está para ver o setor. Ela pisou, ela agora vai ter um beijinho, ó. Chega o bongo aí, ó. Chega a rola, aí. Oi, Toro. 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 Obrigado. Obrigado. Opa? Se Stay iniciosa beck. Ei. Se Stay ina beck. TBIAS. . . E aí E aí E aí E aí Ah, mas tem um novo homem. Ah, um novo homem. O meu Deus, o que é? Ah, mas o meu Deus já tá? Ah, 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 ah. Ah, o que é? Ele é um púl. O que é isso? 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 O que é isso?